o salve salve galera beleza que quem fala é valgames e vamos fazer a nossa continuação de hora irmão parte 2 do jogo muito bom aí muito da hora jogabilidade muito boa história linda beleza que vocês curtam a nossa game play que é super da hora vai ser nessa série aqui devido o lançamento do 2 agora em março nós vamos estar trazendo ele ao vivo aí para o nosso canal beleza então vamos continuar do exato ponto onde a gente paramos galera vamos lá continuando daqui vamos ver o que tem aqui pra frente e nós temos que achar mais duas pedrinhas para a gente tá abrindo esse portão aqui ó então bora lá e não vai ainda então não tá indo tirar essas dogmas que tá com as mesmas gigantes aqui olha quase vamos lá lembrando que os pontos tem um azul aqui ele serve para fazer o save do jogo e aí toda vez que você for que estiver jogando e é para adiantar do jogo uma uma longa parte aí salve um jogo vocês se vocês não salvar se vocês morrer vão voltar lá atrás aí tem um selo que vocês quiser é só uma dica só beleza e eu vou passar para onde sai o pacorinha quase me pegou aqui o legal tem que é ai e atacar é muito rápido da hora eu nossa e eu acho que não fiquei nelle a��은 e eu lhe mas eu tenho North hir eu dei muito ele cara porém E pegar essas almas douradas serve para fazer a melhoria do nosso herói aí, o óleo. Volta pra lá atrás, não consigo pular lá agora, ai, sai dele o magaco previa, o magaco previa pula muito alto galera, é muito foda. Eu não tenho que pegar aqui, não, acho que não é aqui agora, deixa eu ver pra cá. Outro caminho aqui ó. Vamos roler pro lado de cá primeiro. Aí, olha o que é mais fácil. Agora vamos fazer a distribuição total aqui do jogo. Cuidado aqui, não vim ainda. Essa parte do evento é importante. A luz da água do Espírito vive em cada um de nós. Ele é a razão pela qual estamos vivos, a razão pela qual crescemos. Quando ele chamou você, anos atrás, fomos atacados, feridos e mortos por nossos inimigos. Agora só restaram essas árvores ancestrais. Aproxime-se e sinta a luz de fio, o Espírito dentro dela. Vamos ver o que vai acontecer aí, vai tá hostil. Você aprendeu o pulo na parede. Olha que legal galera, já ganhei um upgrade de tá pulando, andando tipo na parede. Vamos testar já. Olha que legal, ainda conseguimos encontrar. Você encontrou uma célula de energia, agora você pode coletar e usar mais energia. Beleza. Já ganhei mais um ponto ali pra fazer um save do jogo. Mas vamos tá adiantando. Agora eu creio que seja aquela parte por cima, hein. Vamos lá. Eu vou pegar tudo direito. Vem pra cá. Já era. Vem pra cá. Tem que tomar cuidado pra não morrer. Tem que tomar cuidado pra não morrer. E. 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 Tem que tomar cuidado pro atirar. E. Tem que tomar cuidado com o atk dos bichos. E. 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 não vi cara, o macaco prego vamos ver agora quando nós vamos olha o macaco prego ai ai eu consegui sinalizar ele um negócio aqui né ae, faz uma bolinha para o primeiro opa ae vou fazer o feijo de jogo aqui galera se eu morrer não vou voltar tudo lá atrás tem que levar essa pedra lá em cima pelo jeito então vamos dá tempo, dá tempo ui, quase não deu acho que vai dar tempo vai encontramos mais uma pedra vou pegar isso aqui para fazer a melhoria ae 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 eu lembro que tem um negócio lá atrás vamos voltar lá vou pegar essa ae 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 é muito interessante aqui ó ae 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 conforme ela crescia tem uma peça faltando se encontrarmos o fragmento de pedra do mapa poderemos restaurá-lo beleza, eu creio que seja aquela pedra que eu encontrei vamos ver isso aí mesmo olha aí que legal, liberou um pedaço do mapa vamos tem uma pedra aqui beleza vamos voltar é do cilindro que eu vou pegar essas almas é aqui, mas eu lembro que tem um negócio lá que dá pra pegar, vou dar uma voltada vai dar uma vez pra mim, geral ai ao, quase vou voltar pra cá daqui a pouco nós já adiantamos o jogo eu achei naquela parte acho que é aqui acho que é aqui é aqui mesmo quantos espirituais são estruturas antigas ligadas as raízes da árvore do espírito vou salvar o jogo aqui a bolinha lá em cima que eu falei aqui como eu tô com pulo que anda na parede agora eu posso voltar e tá pegando ela beleza nós vamos adiantar essas bolinhas são bastante importantes essas almas aí pra tá fazendo a melhoria do óleo agora vamos voltar lá e abrir o segundo portão ele é muito rápido tá escondido ó, ainda sofreu um ataque ainda sofreu um ataque ai, vai matar por praia ai, vai matar por praia ainda bem ah, tem um aqui abrimos o segundo portão vamos ver agora vamos encontrar ele para frente E aí Vamos lá, temos que ser com cuidado Olha, tem mais uma pedra aqui Encontramos outra pedra aqui também Pula 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 Nossa, eu vou morrer, cara Tem que dar um jeito de passar ali Olha lá Ele não pulou alto Ali eu busquei, era que salva o jogo Vamos voltando lá ao ponto onde morremos Os ataques desses bichos são muito fortes Abrimos o segundo portão Agora sim Vou salvar o jogo aqui E não lembro de voltar lá A parte ali é chata, cara Pegamos a pedra Pegando a pedra Pegando a pedra Pela Se coletarmos Célula de energia suficiente O caminho se abrirá Beleza Então no caso Teremos que Encontrar mais desses bolinhos Que usa de defesa para a hora Vamos lá Vamos lá Ui Sai ali Quase E aí Agora sim Desce Aí Tem uma pedra ali ó ae aqui já vai ter outra pedra do lado de lá vai ser mais complicado falta uma pedra onde se encontra essa pedra ah tá, achei, está ali em baixo fiz que morreu para estar encontrando ela vamos dar uma ae vamos lá, tem que tomar banca muito cuidado aqui eu dou por que eu vou querer a sua vida ae aqui vamos lá pegar a segunda pedra corte logo o miserável ae ae ah não, tem que pegar a pedra lá em baixo está bem ficando estou com três pedras ae aqui ó ae tem que fazer um percute de volta desce, desce a cara não pulou mano pula pula ae abrimos o terceiro pontão é ae ae ó até ae é ae Ore a árvore do Espírito Ele deve ser usado As suas últimas forças Para salvar você Venha e ouça nossa história Foi na noite da cerimônia da luz E foi da luz que ele não gostou Ele não gostou Ele não gostou O que é isso? muito grande ela pegou a a luz da vida da porta você recebeu a luz da árvore do espírito ele colocou nosso destino em suas mãos agora ouça com atenção você precisa entender será que vai acontecer nessa parte aí a árvore do espírito amparou os três elementos da luz e eles trouxeram equilíbrio e segurança a Anibel o elemento das águas no topo da árvore de Ginzo o elemento dos ventos nas profundezas das ruínas abandonadas o elemento do calor abaixo do fogo do monte Rorú para restaurar Anibel precisamos reacendê-los antes que seja tarde demais o primeiro o primeiro encontraremos depois da caverna das aranhas no topo da árvore em que antes a água fluía a primeira primeira localização da primeira pedra beleza deu para entender galera que as pedras da vida que dava sustentabilidade a floresta de Anibel foram separadas então vamos ter que encontrar elas beleza? mas é isso aí galera vamos chegando ao final do segundo episódio aí espero que vocês tenham curtido aí a gameplay beleza? muito obrigado a todos aí pela força de sempre carinho aí tamo junto na jogatina e até a terceira parte galera tamo junto